Olá, eu sou a Luciana Duarte, sou Regional Manager do Camosun College em Victoria, no Canadá. Victoria é a capital da Colômbia Britânica, que fica localizado no extremo oeste do Canadá, perto ali de Seattle, Vancouver, e a gente conta hoje com aproximadamente 400 mil habitantes. Ela é uma cidade estudantil e ela tem várias universidades e instituições de ensino superior já renomadas. Então já traz também essa vida mesmo para a cidade, muitos restaurantes, muitos estudantes. Victoria hoje é uma ótima alternativa às grandes cidades do Canadá, por ser a capital da Colômbia Britânica. Tem muitas oportunidades, serviços, sistema de saúde de qualidade, mas também ainda é uma cidade de menor porte, então alguns custos acabam sendo reduzidos em comparação. Na Colômbia Britânica a gente tem hoje o maior salário mínimo médio do Canadá. E por ter ali uma demanda, né, hoje Victoria é a segunda cidade no Canadá com a menor taxa de desemprego, os salários também são comparativos ali, né, equiparáveis e são mais altos do que em outras regiões. A gente está localizado numa ilha que chama Vancouver Island, e nessa ilha a gente tem algumas cidades, mas Victoria é a maior. Ali tem muito parque, muitas montanhas, tem estação de ski próxima, e tem fácil acesso para os Estados Unidos e para o continente ali do Canadá. Por ser uma cidade que tem uma qualidade de vida muito grande, né, muito boa, as pessoas acabam indo morar para lá e trabalhando no setor de serviços. Por ser a capital, o governo do Canadá é um dos principais empregadores ali na região, e também o setor de hotelaria, hospitalidade é bem forte ali, pelo número de eventos que a gente tem também na cidade. E na ilha a gente conta com mais de mil empresas de tecnologia, então tem muita vaga na área, né, muita demanda na área de tecnologia, desenvolvimento de software, de aplicativos, toda a área que está relacionada a essas empresas. Então RH, serviços, ali a gente tem uma demanda muito grande. Um dos destaques da cidade de Victoria, também da região, é o clima. Então, na verdade, ali a gente não tem presença de neve, é muito raro nevar na região. E no inverno chega aí uns 6 graus, bem diferente de outras regiões do Canadá. Se você ficou interessado em saber mais sobre os programas do Camosan College, entre em contato com a On Education, nossos representantes oficiais no Brasil, que irão te ajudar com todo o processo de admissão, documentação, e saber mais informações sobre os cursos. Tchau, tchau.